Olá, Diálogos do Movimento conversa hoje com Rosângela Paranhos e Ademar Tuca, dirigentes sindicais dos Químicos Unificados e também trabalhadores das indústrias farmacêuticas. Nós acabamos de concluir a campanha salarial 2003 dos farmacêuticos. Qual a avaliação de vocês? Foi boa? Foi mais ou menos? Estão contentes com o resultado da campanha? Na verdade, nessa campanha salarial, eu fiquei muito contente de estar participando. Eu estou no sindicato desde 2005 e a gente sempre me dá no tom das campanhas salarial. Em especial, essa foi com mais intensidade. O que a gente viu? Que nós, dos Químicos Unificados, a gente estava na frente de todos os diálogos. Quem determinava era a gente. E os trabalhadores aqui da nossa região, a gente sabia que eles estavam empenhados e queriam luta. Então, por isso, a gente foi bem confortável nessa negociação. No meu ponto de vista, como as multinacionais hoje são o forte dos farmacêuticos, tipo na empresa que o Iarro trabalha, hoje é um grupo sanofia, um grupo francês. Então, eles vieram para tirar todos os direitos dos trabalhadores. Então, foi bem complicado. Esse ano, a campanha salarial, principalmente na empresa que nós trabalhamos. A vida na indústria farmacêutica, mesmo com capital internacional, que tem muito dinheiro, está mais difícil. E os trabalhadores, a cada ano, para manter os seus direitos, têm que fazer greve. E a vida na fábrica? Melhorou ou piorou? Porque eles gastam muito em campanha, em marketing. É balela, é conversa fiada. Porque dentro da empresa, é tão difícil. Porque você é controlado para ir no banheiro. Você não pode ficar conversando com o companheiro. É controlado tudo. Tudo hoje dentro da indústria farmacêutica é controle. Tem muitas mulheres na indústria farmacêutica. Tem assédio moral, assédio sexual, coisa do tipo assim. Porque eu sei que o sindicato tem uma luta grande. A gente ainda pensa que vai chegar nesse nível de não ter o assédio moral, nem o assédio sexual, mas ainda não está nesse consenso. É mesmo? A gente entende que as mulheres, quando tem uma promoção, mesmo em alguns casos que a gente sabe que as mulheres têm um trabalho, e de repente, até mais dedicada que os homens, na verdade, não são valorizadas. As mulheres ganham menos que os homens. E tem toda uma questão da repetição dos movimentos também. As pessoas são lesionadas. Nas empresas farmacêuticas, tem um nível muito grande de trabalhadoras lesionadas. No estudo que os Químicos Unificados fez há três anos atrás, a estatística dizia que as mulheres, nas mesmas funções que os homens, ganhavam 22% a menos. E no caso de acesso aos cargos de chefia, é muito mais difícil, tem muito mais dificuldade de acessar os cargos de chefia. Então, nós podemos dizer hoje que a indústria farmacêutica, os trabalhadores estão muito conscientes. Há muito mate por trás das caixinhas de remédio, mas também tem muita exploração. Já estamos conversando com os trabalhadores, porque nós, para construir uma campanha, a gente tem que ter a aval dos trabalhadores e os trabalhadores estarem empenhados. Esse é o nosso objetivo. Nós, dos Químicos Unificados, temos uma diferença, que nós temos o planejamento. Hoje, nós somos um sindicato ousado, que queremos estar acompanhando a modernização, mas trazendo os trabalhadores juntos. Se vocês tiverem uma consideração final, fique à vontade. Só um parecer que eu quero dar, é que nós conseguimos colocar um caixão na porta da empresa para enterrar aquele orgulho que os companheiros diziam, que tinha orgulho de ser médio. A gente mostrou que orgulho ninguém tem, enterrando o caixão na porta da empresa. Nós, do Sindicato dos Químicos, a gente vai estar junto com todos os trabalhadores que estiverem empenhados e quiserem lutar. Isso os trabalhadores da categoria nossa sabem, os farmacêuticos, que em especial, por tão recente ter acontecido esse sagrado, a gente vai estar junto com todos os trabalhadores que decidirem que vão lutar. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês em Diálogos do Movimento. E é assim, homens e mulheres que fazem a diferença na sociedade, bate um papo aqui com a gente no Diálogos do Movimento. Até o próximo programa e vamos construir um país melhor. Parabéns, Venezuela, que tomou uma decisão inteligente. O processo de mudança continua por um mundo melhor. Viva a América Latina! Viva a América Latina!